Música Ladainha do Menino Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai do Céu, tende piedade de nós Deus Filho Redentor, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Menino Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós Menino Jesus, Filho de Maria, tende piedade de nós Menino Jesus, Luz Eterna, tende piedade de nós Menino Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós Menino Jesus, Sol da Justiça, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Amável, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Admirável, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Forte, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Poderoso, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Paciente, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus Obediente, tende piedade de nós Menino Jesus, Deus da Paz, tende piedade de nós Menino Jesus, Autor da Vida, tende piedade de nós Menino Jesus, Bondoso Pastor, tende piedade de nós Menino Jesus, Tesouro dos Fiéis, tende piedade de nós Menino Jesus, Manso de Coração, tende piedade de nós Menino Jesus, Sabedoria Eterna, tende piedade de nós Menino Jesus, Caminho e Vida, tende piedade de nós Menino Jesus, Alegria dos Anjos, tende piedade de nós Menino Jesus, Príncipe da Paz, tende piedade de nós Menino Jesus, Nossa Verdade, tende piedade de nós Menino Jesus, Nossa Esperança, tende piedade de nós Menino Jesus, Nossa Alegria, tende piedade de nós Menino Jesus, Nossa Confiança, tende piedade de nós Menino Jesus, nosso Salvador, tem de piedade de nós. Menino Jesus, Rei dos Patriarcas, tem de piedade de nós. Menino Jesus, ouvi-nos. Menino Jesus, atendei-nos. Oremos. Divino Menino Jesus, a vós recorremos e suplicamos. Pela intercessão de vossa Mãe, a Virgem Maria, assistindo-nos em nossas necessidades. Arrependemo-nos sinceramente de nossas faltas. Ó bondoso Menino Jesus, e vos imploramos que nos fortaleceis em nossa jornada. Doravante, queremos nos servir com toda fidelidade e por vosso amor nos ensine a amar o próximo, como a nós mesmos. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.